Oi pessoal, eu sou o André, pai do Aziz Abordo, e muitas pessoas me perguntam se vale a pena você comprar milhas dos programas de fidelidade. Eu, particularmente, acho que não. Só vale se faltar um pouquinho, a tua viagem está chegando, falta um pouquinho para você conseguir emitir, aí eu acho que compensa. Mas se emitir uma passagem inteira comprando milhas, eu acho que não. Primeiro, porque a gente está numa época de dólar alto e as empresas aéreas estão fazendo várias promoções com preços baixos para você comprar passagem. E segundo, porque quando você emite uma passagem com milhas, você não acumula pontos. Ao invés de que quando você está pagando, sim, aí você está ganhando milhas ou pontos nessa viagem. Então eu acho que não compensa. Existem muitas promoções famosas, como por exemplo a do Life Miles, que eles dão 100% de milhas, às vezes mais 30%, dá 130% de milhas quando você compra. Mas essa promoção já valeu muito a pena quando o dólar estava mais baixo. Mas hoje com o dólar alto e essas promoções, eu acho que aí não compensa. A não ser que você queira emitir uma passagem em classe executiva ou primeira classe, para experimentar esse tipo de voo. Aí pode ser que, nesse caso, a pontuação que você comprar vai ser bem mais baixa do que o valor que você vai pagar da passagem na classe executiva ou primeira classe. Aí se você quiser provar esse tipo de viagem, aí eu acho que compensa. E se você quiser saber mais dicas sobre milhas, se inscreve no nosso canal, assina a nossa newsletter para receber no seu próprio e-mail, dá um joinha aqui se você curtiu, porque assim esse vídeo chega para mais gente, o YouTube entende que ele é relevante, e vai mostrar para mais gente, assim mais gente consegue viajar com milhas e viajar cada vez mais. Valeu pessoal, obrigado e até o próximo vídeo.